Fala galera, beleza? Aqui é o Tristão de Amostras Pessoal, o tema do vídeo de hoje vai ser Por que muitas pessoas amarram sua faixa No Jiu Jitsu com a tarjazinha Preta, pra quem é faixa colorida Ou pra tarja vermelha pra faixa preta Porque quando eles amarram A tarja fica pro lado esquerdo Então, nesse vídeo de hoje, esse vai ser o tema Por que muitos atletas amarram a faixa E a tarja fica pro lado esquerdo, certo? Então se gostou desse vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho também Também deixa o like, vai ser muito importante deixar o like Fortalece muito o canal Só deixa aí embaixo, vai apertar o like nessa mãozinha Fortalece muito o canal, ajuda muito o canal E também, todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook e também o Telegram Agora o grupo no Telegram Tá aqui na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo Assim pessoal, muitas pessoas veem Tipo, as pessoas amarram na faixa E a tarja fica pro lado esquerdo, né? A tarja é assim que fica os graus Mas tipo, isso aqui não tem nenhuma pesquisa científica Por causa disso, é mais tradição Então, eu vou explicar pra vocês por que Assim, lógico, se você amarrar pro lado esquerdo ou direito Não tá errado, entendeu? Não tem nada dizendo no livro das regras do Jiu-Jitsu Diágua na Federação que isso é errado É mais costume, né? Tipo Eu, todos os demonstras, sempre amarrei pro lado esquerdo Desde o começo Então, o costume meu Porque tipo, o lado esquerdo também fica o lado do coração Da honra Mas se você amarra pro lado direito Tá certo, do mesmo jeito Não vai receber briga do seu mestre Seu mestre não vai brigar com você por causa disso Você não vai ter nada, entendeu? Tipo, mas lembrando Sua faixa tem que ter a tarja preta Entendeu? Ou a tarja vermelha No caso, se você for faixa preta Ou até a tarja branca Se você for competidor Porque isso é que difere a faixa Do Jiu-Jitsu Do Karate Do Judô Entendeu? Então, pode até fazer outro vídeo depois sobre isso Mas enfim, voltando Esse costume de você amarrar a faixa pro lado esquerdo É até uma coisa muito antiga dos tempos dos samurais Do século X Do século X, né? Melhor dizendo Por que, pessoal? Porque os samurais Eles carregavam duas espadas A katana e a waksai Então, tipo Eles carregavam essas duas katanas Do seu lado esquerdo Do seu lado esquerdo Ou então uma de cada lado Mas a katana Que era a mais importante, né? Tipo, a mais prestigiada Que, tipo, essas katanas Eu tô botando até umas fotos aí Ela não tinha uma lâmina meia curva Entendeu? Só com um fio E também tinha, tipo, um aparador Que às vezes era redondo Ou então em formato de quadrado Meio em quadrado, entendeu? Ele vinha com um cabo bem longo Que sempre pegava as duas mãos Do samurai E, tipo, essa katana Era a mais importante Então, tipo, às vezes Ela deixava as duas No mesmo lado esquerdo Ou então a katana Só do lado esquerdo Melhor dizendo Então é a partir disso Que muitas pessoas Amarram sua faixa Com a taixa pro lado esquerdo Entendeu? Porque, tipo, os graus É a sua conquista Então, o valor simbólico Eles botam a taixa preta Eles botam a taixa da faixa Pro lado que ficava a katana Em forma de respeito Dos samurais Mas lembrando, tipo Essa não é regra, pessoal Tipo, se você deixar Pro lado direito Ou esquerdo Tanto faz Mas muitas pessoas gostam Deixar pro lado esquerdo Eu nos samurais Botava a katana Pra guardar com suas espadas Então, isso é uma forma De respeito Entendeu? Tipo, às vezes Vai da pessoa, né? Tipo, essa questão da honra Dos samurais Que ela é muito honrada Dos samurais, pessoal Os samurais Além da espada Ser usada pra matar Como Em guerras e tudo Ela tinha um valor Tipo, era quase Alma do samurai Que vivia naquela espada Então, pra ele Era uma coisa Bastante importante Esse respeito Com a espada E também, pessoal A katana Era tipo Uma extensão Do corpo do samurai Entendeu? Tipo, ele carregava Era que fosse uma parte Do seu corpo mesmo Ele nunca ficava Sem aquela espada Na cintura Do mesmo jeito Que tem que ser O lutador de jiu-jitsu Até uma coisa Tipo, muitos lutadores Quando acaba o treino Deixam a faixa jogada No canto Faixas sendo na cintura Entendeu? Porque é uma Que fosse uma parte De você Igual o kimono Pra um praticante de jiu-jitsu O kimono É quase uma parte dele Então, a faixa também Tem que ser Então, sempre tem que estar Junto do corpo dele Do mesmo jeito Era a katana Pro samurai E também, pessoal Tipo, uma coisa Que os samurais Tinham Que até hoje Tem na arte marcial A questão da confiança Do treino Tipo, com a espada Ah, mas Aí vocês vão perguntar Ah, se o samurai For canhoto Tipo, pessoal Os samurais Eles treinavam Pra ser bom Com os dois lados Tanto pra sacar A espada do lado direito Como do lado esquerdo Então, eles tinham Essa habilidade De ambos os lados Então, qualquer lado Que ele botasse a espada Ele teria Ele teria como usá-la Entendeu? Porque, tipo Ele treinava pros dois lados Mas, enfim Então, pessoal Tipo, isso é uma coisa Bastante importante Que eu achei legal Porque, tipo Os samurais Eles pregavam Tanto que muitos lutadores Do jiu-jitsu E o jiu-jitsu em si Pegou essa essência Dos samurais Porque, tipo Os samurais Eram pessoas nobres Que sempre defendiam os outros Entendeu? Tipo, pregavam a justiça Casos e casos, né? Mas Eles pregavam a justiça E usavam a katana Como isso E os lutadores em si Usam A sua graduação O seu respeito Pela arte suave Como Pra proteger o próximo Então, como Uma forma de Espelho pra sociedade Então, eu acho muito Legal essa parte Dos samurais Entendeu? Então, esse foi o vídeo De hoje, pessoal Só quis trazer pra vocês Que muitas pessoas Ainda não sabem Que é tipo 90% das pessoas Amarram pro lado esquerdo Entendeu? Na academia que eu treino É assim Tipo, eu tô dizendo Não é regra Você pode usar pro lado direito Ou esquerdo Entendeu? Desde que esteja A taxa na faixa Mas, enfim Só quis trazer mais um Contexto filosófico Pra vocês também Um pouquinho sobre os samurais Pra vocês entenderem Que é tipo As pessoas Ah, o que é Tu sou usado Do lado esquerdo Aí você vai entender Não, porque tem O lado do coração Porque os samurais usavam Suas espadas A katana Aquela extensão Do seu corpo Usavam o lado esquerdo Então, tem todo O contexto por trás Não é só Ah, porque eu gosto De botar pro lado esquerdo Então, esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado Lembrando Se inscreve no canal E ativa o sininho também Me deixa o like Não importa não deixar o like Fortalece muito o canal E também Todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook E o grupo no Telegram Tá aqui na descrição Beleza? Então, tamo junto Oss All the boys there Can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt And a jacket I just wanna get her All alone On a mat I just wanna get her Tchau.